Item 26, processo 48.513-72-2011-18, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da empresa Shopping Energia S.A. das áreas de terra necessárias para a implantação das usinas hidrelétricas. São João e Cachoeirinha, localizados nos municípios de Clevelândia e Honoro Serpa, no estado do Paraná. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, antes de passar o julgamento, eu me penitencio por não ter observado a nossa resolução que cuida dos julgamentos em bloco. Ela foi publicada recentemente e já poderia ter sido por mim observada. Foi publicada em 26 de dezembro, mas não observei e pautei o caso para julgamento normal. Não vai acontecer de novo. Em 10 de fevereiro de 2011, a Shopping Energia S.A. requeriu a DUP para fim de desapropriação das áreas de terra necessárias a implantação do reservatório do canteiro de obras da área de preservação permanente das hidrelétricas São João e Cachoeirinha, localizadas nos municípios de Clevelândia e Honório Serpa, no estado do Paraná. Mediante nota técnica, a S.A. analisou o pleito e opinou pela missão de DUP, a procuradoria, por sua vez, chancelou a minuta. Constata-se dos autos que as áreas de terra discriminadas situadas nos municípios de Clevelândia e Honório Serpa são necessárias a implantação do reservatório do canteiro de obras da APP das UHS São João e Cachoeirinha, motivo pelo qual está presente a competência da agência para emitir a DUP. Constata-se ainda que o requerimento formulado seguiu todos os procedimentos gerais para a emissão de DUP. Portanto, a emissão de DUP recomendada pela ECG merece ser acolhida. Diante do expor-se, considerando que o contexto do processo 48500-03-72-2011 vota pela aprovação de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Chopiner GSA as áreas de terra necessárias à implantação das UHS São João e Cachoeirinha localizadas nos municípios de Clevelândia e Honório Serpa, no estado do Paraná. Eu voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela aprovação de resolução que declara de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Chopiner GSA, área de terra necessária à implantação das UHS São João e Cachoeirinha no município de Clevelândia e Honório Serpa, no estado do Paraná.